E aqui a gente fala que o Departamento Nacional de Trânsito adiou por 90 dias aquela exigência do uso do extintor tipo ABC para os carros, que passou a valer no último dia 1º. O descumprimento vai resultar em uma multa de R$ 127,69 e 5 pontos na carteira de habilitação. A medida foi tomada por conta da dificuldade de encontrar o produto em várias regiões do Brasil. Aqui em Palmas, uma blitz educativa foi formatada para orientar os motoristas nessa nova regra. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Ana Paula Reibann. Bom dia, Ana Paula. Como é que vai ficar essa situação aí do prazo dos motoristas que não vão encontrar o extintor e também como que vai funcionar essa blitz educativa? Bom dia, Fernanda, Adenauer. Bom dia a todos. A primeira blitz que os agentes de trânsito realizaram ontem em Palmas foi feita na TO 050, nas proximidades da rodoviária. E os agentes de trânsito elaboraram em um cronograma e hoje tem mais programação. A gente fala agora com o superintendente de trânsito de Palmas, Alexandre Guerreiro. Bom dia, superintendente. Como é que foi feita a programação das blitzes? Bom dia. Na verdade, iniciamos ontem a blitz. Em relação realmente a essa dificuldade, nós identificamos aí que o pessoal está tendo dificuldade em encontrar o extintor. Nós fizemos ontem uma blitz mais focada na orientação, retirando realmente as dúvidas dos condutores com relação à questão do extintor. Ainda tem muita gente achando que tem que trocar o extintor. Na verdade, ele tem que observar a classe do seu extintor para poder ver se tem que fazer a mudança ou não. Então, na verdade, todos os veículos, a partir de 2005, eles já têm a classe ABC. Ele vai somente observar a questão da validade. Quais as dúvidas mais comuns, principalmente os condutores aqui em Palmas, que vocês estão repassando orientações? Realmente a dúvida é em relação se tem a necessidade de trocar o extintor ou não. Na verdade, a partir de 2005, já houve uma exigência de se sair fabricado dos veículos com o extintor da classe ABC. E em 2007, veio realmente a obrigação de ter o extintor ABC em todos os veículos fabricados a partir de 2007. Então, na verdade, o condutor vai verificar apenas o seu extintor, a classe dele. Se for BC, ele tem que realmente já fazer a substituição do extintor. Caso seja a classe ABC, ele vai apenas verificar a validade, se está dentro do prazo de validade. Lembrando que o extintor, estando fora do prazo de validade, também é uma infração grave com R$ 127,00 de multa e 5 pontos na carteira. Como o prazo foi adiado, então, nesses próximos 90 dias ainda não vai haver aplicação de multa, né? Mas depois deste prazo, o condutor abordado fora dessa regra vai ser imediatamente multado ou vai ser primeiramente notificado? Como é que vai ser essa fiscalização? Não, na verdade, o Denatran deve estar publicando hoje alguma nota, deve estar sendo publicada alguma coisa no Diário Oficial hoje. Teve apenas uma nota dizendo que ia ser feita essa adiação por 90 dias. Durante esse prazo de 90 dias, a gente vai estar fiscalizando, mas numa forma de prestar esse serviço para a comunidade, de estar orientando, tirando realmente todas as dúvidas. E a partir dos 90 dias, finando os 90 dias, aí realmente já começa a fiscalização precisa, direta, fiscalizando realmente e já aplicando as notificações. Nós exibimos uma reportagem ontem mostrando a dificuldade, né, aqui em Palmas, dos motoristas comprarem esse novo extintor, né? Como proceder nesses casos? Bem, ele deve continuar estando atento, procurando as lojas, os postos de combustíveis, fazendo reserva, para adquirir realmente esse equipamento, se for necessário. Quem vai ter que adquirir, geralmente, são os veículos fabricados anterior a 2007, ou então, de 2007 para cá, dificilmente vai ter algum extintor vencido, mas ele deve observar a data de vencimento e a classe do extintor. Qual é a relevância do extintor no carro? Ele realmente, ele consegue evitar aí um dano grande? Bem, o extintor da classe ABC, ele é utilizado mais para fogos, no caso de inflamáveis, né? Líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos, sistemas elétricos. Hoje o veículo, ele já tem diversos outros tipos de materiais também inflamáveis, né? Como pneu, tem as borrachas, os plásticos. Então, isso aí veio somar, por isso, a inclusão da classe A, que ela tem uma melhor ação para apagar essa chama, né, desses outros tipos de materiais. Certo, para a gente relembrar, então, hoje, a blitz vai ser feita de manhã ou tarde? Não, a blitz vai ser feita uma outra blitz, novamente, pela manhã. Nós vamos estar fazendo a blitz constantemente, durante esse prazo de 90 dias, para realmente conscientizar e mostrar que a pessoa tem realmente que trocar para evitar a infração de trânsito. Além da questão do extintor, outras questões vão ser abordadas nas blitzes? Sim, como na blitz de ontem, né, nós já vivemos, nós fazemos uma abordagem em cima de um fator de risco nosso aqui na capital, que se chama o motociclista. Então, nas abordagens, nós verificamos as condições do capacete, verificamos as condições do veículo, farol, se ele está utilizando os outros equipamentos necessários para a sua segurança. Passamos a orientação em quanto ao uso do chinelo, que muitos motociclistes insistem em usar, a gente verifica sobre o calçado fechado, e, realmente, a questão precisa mesmo é quanto ao capacete, né. A gente identifica que, realmente, tem muita gente usando o capacete de forma irregular, capacete que não é adequado para o uso dele. Às vezes, a pessoa compra um capacete para ser usado por diversas pessoas, e, na verdade, não é. O capacete tem que ser único. Tanto é que tem um capacete de determinados tamanhos. Então, o capacete tem que ficar, realmente, bem preso à cabeça, bem fixo, e utilizar a jugular. Muita gente não usa também, e isso aí faz, numa possível queda, a primeira coisa que sai é o capacete. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, Adenauer, Fernando, é importante nesse momento de troca de extintor nos veículos, para as pessoas conhecerem, né, a utilidade desse item no veículo, né, e a prevenção, né, para qualquer, aí, incidente. É com vocês. É isso mesmo, Ana. Ninguém espera utilizar, mas, na hora que precisar, ter a desagradável surpresa de que o extintor está vazio, ou de que ele não vai apagar o fogo no determinado material ali, vai ser complicado. Obrigado. Bom dia para você. E a gente também fica na torcida aí, né, para as empresas se adequarem logo e os modelistas conseguirem. É, e abastecer o mercado, porque está difícil, né. Uhum.